A continuidade da renda emergencial municipal foi aprovada e a Câmara criou mais uma CPI. Acompanhe agora o trabalho dos vereadores nos Destaques da Semana. Durante a sessão ordinária de terça-feira, os vereadores aprovaram um requerimento que criou a terceira Comissão Parlamentar de Inquérito da Casa, que vai investigar a violência contra pessoas trans e travestis na cidade. A proposta foi apresentada pela vereadora Erika Hilton do PSOL. Segundo a parlamentar, a CPI terá um olhar atento, empático e profundo sobre a dignidade humana, os direitos e a cidadania dessa população. Na quarta-feira, também em sessão plenária, os vereadores aprovaram em segunda e definitiva votação à prorrogação da renda básica emergencial municipal. O benefício de R$ 100 deverá ser pago por mais três meses para pessoas cadastradas no programa Bolsa Família do Governo Federal e trabalhadores ambulantes inscritos no programa Tolegal. O texto também autoriza a Prefeitura a adquirir vacinas contra a Covid-19 caso as doses enviadas pelo Governo Federal sejam insuficientes para a cidade. Para que mais pessoas acompanhem o trabalho da Câmara, curta, comente e também compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Para outras informações e notícias da Câmara, acesse o nosso portal e fique ligado em nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho